Na primeira sessão deliberativa do ano, os vereadores da Câmara de Campo Grande aprovaram seis projetos de lei. Em regime de urgência, o plenário aprovou o projeto de lei do Executivo que pedia autorização de remanejamento de créditos para as secretarias sem aval da Câmara. Uma emenda assinada por todos os vereadores manteve autorização já prevista na lei orçamentária anual de conceder crédito suplementar no limite de 15%. Também foi aprovada uma alteração na lei complementar de fevereiro de 2022 sobre isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza. Qualquer isenção de imposto terá que passar pela aprovação dos vereadores, incluindo o transporte público. A Câmara é um guardião da sociedade. Então você não pode doar uma área pública, você não pode dar uma isenção de imposto sem a Câmara autorizar. A Câmara é um poder legislativo que existe justamente para isso, para cuidar o erário, cuidar as coisas públicas. E nós não vamos entregar o patrimônio, nós vamos entregar o recurso público de mão beijada sem autorizar. A Câmara tem que autorizar, é uma autorização legislativa. Isso é constitucional. A Constituição Federal preconiza isso. O poder legislativo tem que autorizar doações. Então a Câmara não vai permitir isso. E nós estamos arrochando cada vez mais. Fizemos isso na lei do prótis. A nova lei do prótis veio para a Câmara tirando todas as prerrogativas do legislativo. Eu não votei e mandei mudar todos os artigos. Enquanto não mudou, nós não votamos. E vamos fazer isso também na questão do transporte e outras questões. A área pública, aquela da USAM, uma área que vale 9 milhões de reais, nós íamos entregar para um empresário. E a contrapartida era 50 empregos. Então isso aí não bate essa conta. Então a Câmara tem que cuidar do patrimônio.